Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Luciano Silva e você está no canal Meu Food Truck Bom, antes de começar o vídeo aí, quero falar um pouco sobre o canal Esse canal aí é destinado a um trailer que eu acabei de adquirir O trailer está em fabricação na fábrica, o trailer aí é novo, está em fabricação na fábrica E eu decidi criar esse canal aí para estar falando tudo sobre esse trailer O preço que eu adquirir, a montagem também dos equipamentos que eu vou estar montando esse trailer Esse trailer vai ser destinado a eventos, não vai ser um trailer de ponto fixo Então eu vou estar mostrando transporte aí, quanto que custa um ponto em festa Eu vou estar filmando várias festas para vocês aí, quanto que eu investi, quanto que eu gastei O que mais vende, o que menos vende Então eu vou estar mostrando tudo aí, tudo destinado a esse trailer aí que eu vou estar fazendo com o trailer Eu vou estar passando para vocês, a questão também de documentação, tudo, tudo mesmo Eu vou estar passando aqui nesse canal para vocês, beleza? Então você aí que gostou do assunto aí, se inscreva aí no canal aí para me dar aquela força E curta esse vídeo também, que esse vídeo aí está bacana Bom, então começando aí pessoal, o vídeo de hoje aí eu vou estar falando um pouco para vocês, tá? O trailer aí está em fabricação ainda, já se passaram 15 dias A fábrica me pediu 30 dias aí para entregar esse trailer Vou estar deixando aí uma imagem aí que eu achei aí na internet, né? Como que o trailer vai ficar, vai ficar bem parecido com esse trailer aí A única diferença aí é que eu botei um balcão mais rebaixado, tá? Tem um balcão externo mais rebaixado e ele também tem um todo Mas é só isso, só que eu adquiri que é diferente desse trailer aí da imagem Esse trailer aí não custou no valor aí de 14.500 Mais o todo aí, eu paguei por fora, tá? Mais 1.200 reais no todo Então ficou um valor aí de 15.700 reais que eu paguei nesse trailer, beleza? Bom, o trailer ainda não chegou Mas eu já estou aqui comprando algumas coisas Já tem um vídeo nesse canal aqui de uma chapa que eu adquiri Tá? Comprei uma chapa aí no Mercado Livre Vou estar deixando no final desse vídeo aí O vídeo para você estar podendo assistir a compra dessa chapa Eu fiz um unboxing da chapa, tudo bonitinho Falando de todas as características dela Então, te aconselho também a assistir esse vídeo que está bacana Bom, então voltando ao assunto aí sobre o ponto O trailer não chegou, mas eu já estou correndo aí atrás de pontos, tá? É porque o ponto aí, ele é sempre locado aí bem antes das festas Esse trailer aí vai ser mais destinado a eventos Não vai ter ponto fixo, vai ser mais em eventos, em festa Então, eu vou estar sempre correndo atrás aí dos organizadores da festa Para estar conseguindo aí um espaço para me estar botando o trailer Esse trailer aí, a medida dele é 3x2, tá? Só a cabina dele trabalha 3x2 Mas ele também tem um bico ali do reboque ali que tem 1,20m Então, de comprimento total aí, ele tem 4,20m por 3 de largura E 2 de altura, tá? Dentro do trailer, na cabine, tem 2m de altura Vou estar passando a imagem para vocês, tá? Do ponto aí que eu acabei de estar aí alugando para uma festa, tá? Consegui aí, tá conseguindo aí um ponto Essa imagem aí é do local onde vai ser realizada a festa É uma festa aí da igreja, tá? O nome do local aí é Bom Jesus do Matosinhos Fica localizado em Paraíba do Sul É uma festa aí católica Não tem shows, tá? Não tem palco aí para show, a festa É só mesmo da igreja Mas ali o ambiente tem sempre bastante movimento ali Tem gente que faz um forró lá no golpão Então tem muita gente mesmo Eu também vou estar passando aí para vocês verem também Uma festa aí do ano passado Estou escolhendo um ano aí que eu achar no YouTube Vou estar mostrando aí para vocês aí Também passando nessa imagem Uma festa aí de como a festa é insta A festa aí são três dias É o último domingo de agosto que acontece essa festa Todo ano é o último domingo de agosto E esse ano ela caiu no dia 26, 27 e 28 de agosto Eu consegui alugar um ponto aí Debaixo de uma mangueira, de uma árvore, uma sombra Então estou bastante aí confiante Confiante que vai dar bastante gente Essa festa aí eu já fui em alguns anos E a festa esquenta muito, é muito calor Então eu decidi alugar ali Tinha um ponto ali disponível ali debaixo de uma mangueira Então eu acabei escolhendo esse ponto Ela também tem uma encruzilhada ali É três ruas que juntam ali Que se juntam então vai ter bastante fluxo de pessoa E eu vou estar apostando bastante nesse ponto aí O trailer aí vai ser destinado a bebidas Bebidas alcoólicas Cerveja, bebidas quentes, energéticos Mais um trailer para bebidas alcoólicas E também vou estar adquirindo uma chapa Também estar podendo fazer alguns lanches rápidos Espetinho, uma porção ali de carne, hambúrguer Vai ser mais porções rápidas mesmo ali Típico ali mesmo de botiquinha ali, de bares Para estar podendo estar servindo para esse pessoal Às vezes ali param para beber uma cerveja ali Às vezes querem algum petisco E vou estar preparando ali na hora Vai ser uma coisa aí, é bem simples ali Mas mesmo aí voltado para bebida, tá? Mas mesmo aí voltado pelo consumo de bebidas alcoólicas Nesse ponto pessoal, eu estive conversando com o organizador Vou estar mostrando um pouco o cartaz para vocês aí Eu andei seguindo algumas pessoas, tá? Algumas festas que eu já conheço Eu já estou seguindo Essa igreja aí eu comecei a seguir Achei também o nome aí do padre que comanda ela E consegui estar seguindo ele no Instagram Para ficar por dentro da festa Então quando esse cartaz aí Quando ele disponibilizou o cartaz da festa Rapidamente aí eu vi Com 45 minutos depois eu já vi o cartaz da festa E por minha sorte O nome ali do organizador das barraquinhas Já estava ali embaixo, tá? Então eu já pude ali Estar mandando uma mensagem para o WhatsApp dele E ele combinou comigo no domingo De estar indo lá organizando essa marcação do ponto Hoje aí é dia 19 de agosto de 2022 Hoje aí é uma terça-feira E eu consegui estar indo lá no dia 17 de agosto Esse domingo agora que passou E estar fazendo a marcação desse ponto Quando eu mandei mensagem para ele Ele confirmou para mim que o ponto era Era 300 reais o metro Eu imaginei que era um metro quadrado Então 3 vezes 2, né? Que é o sol, a cabina ali 3 vezes 2 ali dá 6 6 vezes 3 dá 18 Já daria aí 1800 reais o ponto Isso, né? Isso eu calculando Fora o bico também Que eu fiquei na dúvida Se ele ia me cobrar ou não Porém, ainda tinha o bico do reboque, tá? O reboque ia dar mais um metro Ia quase dobrar esse valor aí Se fosse quanto ao bico Como aí é a minha primeira festa, tá pessoal? Acabei de adquirir esse trailer Eu não tenho experiência com trailer Eu já tive um bar fixo E eu tenho experiência só em bar E delivery de casa Eu tenho uma açaiteira aqui em casa E já vendi bebida Já vendi bastante coisa de casa Mas trailer eu nunca tive Então essa vai ser uma experiência nova Eu não tenho aí muito conhecimento Então foi tudo novo para mim Foi tudo uma experiência nova E esse ponto aí Quando eu cheguei lá Para conversar com ele Já tinha algumas pessoas lá Foi marcado Ele falou que estaria lá de 10 a alguma hora Então 8 e meio já estava lá Enfim, estava rolando uma missa Foi difícil de achar ele Mas acabei encontrando E quando eu encontrei ele Ele já estava fazendo algumas marcações de pontos Com outros barraqueiros Então eu acabei encontrando ele E eu fui a terceiro ali A escolher um ponto Lá tem muitos pontos A festa lá é muito grande Já passei na filmagem E no dia da festa também Eu vou fazer uma filmagem para vocês De como tem pessoas lá Como enche essa festa A gente não tem noção de como essa festa enche E quando eu fui medir o ponto Eu tinha uma surpresa Porque não era por metro quadrado Era só de comprimento Então o valor foi muito mais abaixo Do que eu imaginava Acabei gostando bastante O valor foi só Aí eu pedi um valor Uma metragem de 4 metros e meio Que o bico conta Então o bico aí São 3 metros do trailer Mais 1,20 ali da frente do reboque E eu pedi ali 4 metros e meio Até me arrependi depois De não ter pedido 5 metros Um pouquinho a mais ali Mas eu acho que vai ser tranquilo Está botando esse trailer Um dia antes Eu vou estar levando esse trailer para lá Vou estar mostrando tudo para vocês Transporte A ligação lá Tudo eu vou estar mostrando para vocês Mas eu acabei me arrependendo um pouquinho De não ter pedido 5 metros Mas eu acho que vai ser uma metragem bacana Eu acho que vai dar para Estar instalando o trailer tranquilamente Então eu pedi 4 metros e meio Já aluguei Então foi corrido E foi 4 metros e meio Vezes 300 Não foi um metro quadrado Foi só um metro corrido O fundo ali não conta Ele não conta o fundo Só conta a metragem da frente E ali ele já tem mais ou menos Uma noção dos espaços ali Como vocês podem ver na imagem Atrás ali onde vai ficar o trailer Não tem nada Então essa área de fundo Vai ser toda minha Como vocês podem ver no vídeo Tem uma cerca passando ali atrás Então não é cobrado esse fundo Então essa frente aí Praticamente vai ser É toda para o meu uso Tá beleza? Então deu 1.350 reais Porque foi ali 4 metros vezes 3 4 vezes 3 dá 12 Dá 1.200 reais Mais a metade de 1 metro Então a metade de 1 metro Dá mais 150 reais Então deu 1.350 reais 1.200 mais 150 1.350 reais São 3 dias de festa Na sexta-feira E o bom dessa festa É que ela vira Na sexta por sábado Muita gente vai lá acampar Muita gente faz churrasco Muita gente faz eventos ali Então é a noite toda É 24 horas de festa No sábado também Muita gente vai para lá Para virar para outro dia A festa A festa lá é de entrada A entrada lá é franca É grátis Só pagam lá Quem for de carro Só paga o estacionamento E a entrada da festa é grátis Bom pessoal Acho que isso aí é tudo No final do vídeo Também vou estar deixando O vídeo da chapa Que eu adquiri É uma chapa Bastante grande Então eu aconselho vocês A assistir o vídeo Está bem bacana E você que gostou Do assunto Se inscreva no canal Vai ficar bacana O tele chegando Vou estar mostrando Empracamento Comprando reboque As dificuldades Que eu passo As alegrias também Não são as dificuldades As alegrias também Que eu vou passar com ele Vou estar mostrando Tudo para vocês De primeira mão Beleza Então é isso aí pessoal Até o próximo vídeo Muito obrigado Por ter ficado até o final Fui Tchau Tchau Tchau